Pessoal, estamos descendo ou subindo, não espera, estamos descendo a Serra do Mar em direção ao litoral Paranaense. Já é noite e agora são as luzes que passam por mim. Estou só na escuridão a 120 por hora. Vou acender os faróis. Vou, sem saber pra onde, nem quando vou voltar. Não, não vejo marcas no caminho pra não saber voltar. Às vezes sinto que o mundo se esqueceu de mim. Não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Monte no meu carro, na estrada de Santos e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim. E que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Não é radar, não. Não vejo marcas no caminho pra não saber voltar. Às vezes sinto que o mundo se esqueceu de mim. Radar, 80 km por hora. Vou acender os faróis. Já é noite. Agora são as luzes que passam por mim. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Monte no meu carro, na estrada de Santos e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim. E que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Eu ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me aguda, eu vivo muito só. Mas se numa curva eu me lembre, eu me lembro do meu mundo. Eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive. E vi pelo espelho, na distância, se perder. Mas se numa curva eu me lembro do meu mundo. Pararã. Eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso. Olha que bonito. A serra e aqui um fundo de vale enorme. Sem fim. Floresta virgem, habitada por onças, cobras, lagartos, jaguatiricas e antas e etc. Olhem só, pessoal, uma igreja de beira de estrada aqui na Serra do Mar. Capela Sagrada do Coração de Jesus e Maria. Ah, tem mais uma aqui? Duas igrejas? Igreja Brasil para Cristo. Uma católica e outra evangélica. O alemão diz que é por aqui. Serra do Mar, litoral paranaense. Esta é a Serra do Mar paranaense. Um dos maiores e melhores biomas do mundo. Floresta subtropical, preservada. Essa daqui é a estrada que dá acesso direto ao litoral paranaense. de tramo por aí. Tchau.